Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo, seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do nosso GraboCast o seu podcast sobre os códigos de Grabovoi, podcast que vai tirar todas as suas dúvidas no seu universo de ativação então se você gosta dos códigos de Grabovoi, se você ama esse universo de física quântica, lei da atração, cocriação tudo isso você já sabe, se você está vendo esse podcast no Youtube, já clica aqui em gostei, já compartilha esse vídeo já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e lógico, ativa a notificação para você receber um aviso toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, então vamos que vamos, no nosso sétimo episódio gente eu quero colocar uma coisa muito importante para vocês, eu trouxe um código aqui, mas junto com uma reflexão que eu quero passar para cada um de vocês quero que vocês avaliem no dia a dia, no que está acontecendo na vida de vocês pode pegar um pedaço de papel, pode pegar uma agenda, pode escrever no bloquinho de notas aí do celular que você vai avaliar exatamente tudo aquilo, tudo aquilo que te boicota, tudo aquilo que está te distraindo no seu dia a dia tudo aquilo que está sugando a sua energia eu quero que a partir de hoje, você que está acompanhando todo o nosso canal, todos os nossos episódios, todo o nosso podcast eu sei que você está em busca de ativações maiores e melhores, de ativações mais incríveis, de ativações poderosas você quer resolver uma questão na sua vida, uma questão que está tirando o seu sono seja financeira, seja emocional, seja de saúde, seja espírito de qualquer coisa então você tem que entender, primeiro, olha só, o que está te boicotando o que você consegue perceber, sem ninguém te falar nada, o que está te boicotando segundo, o que está te distraindo, o que te distrai do dia a dia o que te deixa mais longe da resolução daquela questão que está tanto te incomodando fora isso, o que que tira a sua energia? tudo, tá? são coisas, pessoas e lugares coisas, pessoas e lugares quando você tiver esse mapeamento esse mapeamento do seu campo informativo na minha metodologia, que é o Code Healing que eu uso para potencializar o seu uso com os códigos de Grabovoi e outras ferramentas que eu ensino aí para você que já me acompanha o que que acontece eu preciso que você faça esse mapeamento do seu campo informativo que é a sua realidade para que você consiga entender qual é o grande código que você projeta desde o início da sua existência até o dia de hoje isso tudo que você está vivendo hoje faz parte de uma grande programação uma programação interna essa programação interna são os seus códigos isso que você está projetando na sua realidade quando a gente pega traz isso aqui para a folha do papel folha de papel para o bloquinho de nota para a agenda para você tirar do mental e colocar aqui você vai começar a ver o tanto de sinais o tanto de sabe? quase uma seta com neon mostrando o que que você precisa trabalhar inicialmente e eu gosto de falar gente que a gente fica procurando e buscando coisas mirabolantes mas a gente não precisa buscar coisas mirabolantes não sabe por que? eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha isso eu nunca vi acredito que você também nunca tenha vindo eu nunca vi ninguém tropeçar em montanha a gente tropeça nas pedrinhas pequenas que a gente nem dá atenção são aquelas pedrinhas pequenas que vão tirando a nossa energia que vão nos distraindo que vão nos incomodando então presta atenção para de focar no extraordinário para de focar no gigante você nunca vai tropeçar numa montanha você vai dizer nossa senhora olha o tamanho desse problema olha como isso foi chegar nessa situação não isso que você está passando hoje isso que você está sofrendo hoje começou ali com pedrinhas que você não prestou atenção com pedrinhas que você não deu a devida atenção e é por isso que você está sofrendo só que agora você precisa do que? de um código para te ajudar meu Deus do céu Diego me passa um código o que eu faço? seguinte lógico vocês sabem que a gente precisa encontrar os códigos certos a forma certa de você trabalhar a cada um desses códigos e é por isso que você sempre tem que ficar atento ao primeiro link na descrição aqui onde você vai clicar e vai participar para estar por dentro de todas as novidades eventos gratuitos tudo o que está acontecendo para você estar sempre o que? aprofundando expandindo a sua consciência em relação aos códigos em relação a toda essa metodologia que a gente está fazendo aqui então presta atenção um código para você que está acompanhando esse nosso sétimo episódio talvez você esteja ouvindo aí alguma plataforma de streaming olha só o código para você remover obstáculos o código para você remover obstáculos anota aí 91688 tudo juntinho você vai poder trabalhar esse código escreve no seu pulso escreve com o micropore para que realmente você consiga fazendo esse exercício de mapear o seu campo informativo depois disso junto com esse código para ir tirando o que? todas essas pedrinhas do seu caminho eu pelo menos eu nunca tropecei em montanha se você já tropeçou em alguma montanha pelo amor de Deus me fale porque eu sempre estou o que? sempre estou atento aquelas pedrinhas sempre estou atento ao que está me distraindo sempre estou atento aquilo que está tirando meu foco sempre estou atento ao que está tirando a minha energia o que está levando a minha energia para a direção que eu não quero e vocês sabem que para manifestar você sempre tem que estar com o tanque cheio esse é assunto para um outro vídeo se você quer que eu fale mais sobre como encher o seu tanque de energia já deixa aqui nos comentários deixa eu ativado aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo falando para você como que você tem que trabalhar essa questão de encher o seu tanque para você sempre estar cuidando disso porque você só consegue manifestar com o seu tanque cheio você não consegue fazer uma viagem longa uma viagem para onde você quer visitar pensa comigo com o tanque vazio então presta atenção deixa seu ativado aqui nos comentários se você está acompanhando aqui o canal você já sabe clica em gostei clica o dedo no coraçãozinho mesmo porque isso aqui ajuda todos os nossos inscritos a receberem essa notificação se você não é inscrito se inscreve agora no canal ativa as notificações se prepara que tem muita coisa vindo por aí eu quero saber qual que é a sua dúvida em relação aos códigos de Grabovoi coloca para mim aqui nos comentários eu estou doido para gravar um vídeo trazer aqui para você gravar um podcast gravar um áudio para você estar ouvindo quando você vai por trabalho quando você está aí fazendo as suas tarefas do dia a dia para você estar ouvindo se conectando aqui com a gente tudo que você aprende aqui no meu canal tudo que você aprende no meu perfil se você não segue arroba Grabovoi na prática segue lá tudo que você aprende aqui faz parte de uma metodologia exclusiva que você só vai aprender aqui comigo sim no 2015 eu iniciei a minha jornada com os códigos de Grabovoi e desde lá eu vim aprimorando o uso da técnica com metodologias de aplicações para que você realmente potencialize os seus resultados assim como sequências específicas e exclusivas que você vai encontrar só aqui comigo através do Code Healing através de tudo que você vai acompanhando aqui no nosso canal então olha só mais uma vez gostou quer uma sequência específica para algo muito pessoal que você esteja passando então já deixa aqui também nos comentários um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro o nosso canal o nosso canal Obrigado.